Achar que só na Terra tem vida é uma piada, né? Pô, só a nossa galáxia tem 100 milhões de sóis. Cada sóis tem em média 10 planetas. Você imagina qual o tamanho da nossa galáxia. E é sabido que o nosso universo, só o nosso universo, tem 100 milhões de galáxias. Para a ascensão. E hoje já é comprovado que existem multi-universos, múltiplos universos. Quer dizer, achar que só tem vida aqui é uma piada, né? Aí você fala, Márcio, por que nós ainda não conseguimos contactar com outros planetas mais evoluídos que têm vida similar à Terra? Porque nós brigamos entre nós. Se nós encontrarmos para brigar, então é guerra nas estrelas. Ou seja, não tem sentido. Deus não dá asa para a cobra. A hora que o homem for evoluído, ele vai descobrir vida em outros planetas e nós vamos passar férias em outros planetas. A hora que o homem for evoluído, ele vai descobrir vida em outros planetas. A hora que o homem for evoluído, ele vai descobrir vida em outros planetas.